Começando aqui esse curso, a ideia desse curso tem uma motivação, primeiro dá boa noite a todo mundo que já está aqui, aos que vão nos assistir depois gravados, porque é sempre uma característica nossa aqui, ter os cursos aqui gravados para que as pessoas possam aproveitar depois, quem se inscreveu, quem é aluno, etc. Depois isso aqui também vai lá para o meu canal do YouTube. Enfim, a ideia desse curso aqui é um assunto que está muito em voga, é um assunto que hoje está aí no radar de quem trabalha com investimentos, está no radar das empresas. As empresas estão percebendo que é necessário fazer alguma coisa em relação a ESG ou ASG, em português, o ambiente, o social e a governança, porque o mundo já havia mudado e agora, depois da pandemia, mudou muito mais ainda. Nós estamos assistindo um fenômeno que é forte nos Estados Unidos, mas ele começa a ficar forte no mundo inteiro, em que as pessoas estão muito mais preocupadas com as coisas relativas à sustentabilidade. Mas este é um valor fundamental que perpassa a sociedade como um todo e que as pessoas estão percebendo em coisas que seriam, há algum tempo atrás, absolutamente estranhas. Por exemplo, esse fenômeno que estão chamando em inglês de Great Resignation, por exemplo. Essa onda que acontece nos Estados Unidos, no retorno da pior fase da pandemia, nós ainda estamos nela, em que há empregos sobrando nos países envolvidos e as pessoas simplesmente não querem assinar contratos de trabalho para se submeterem a horários, se submeterem a salários horrorosos, não para a gente aqui no Brasil, mas para eles lá, se submeterem a empresas que não necessariamente dão retorno aos funcionários dos seus lucros, que dão retorno aos funcionários daquilo que elas conseguem ganhar no mercado, não reconhecem as pessoas, não estão nem aí para a diversidade, não estão nem para a diversidade, não estão nem aí para a vida de cada um. E para piorar essa história toda, quando eu falo piorar, é piorar para as empresas, para as grandes corporações, uma percepção que vai de encontro a que o marketing fala há pelo menos 20 anos, que as pessoas cada vez mais querem consumir coisas de empresas que elas amam. E quando se percebe que essas empresas não cumprem agendas alinhadas com o Pacto Global, essas empresas começam a perder valor. E algumas delas já perceberam que se não derem uma guinada urgente na forma de conduzir os negócios, elas podem estar fora do jogo em mais alguns anos. Razão pela qual grandes empresas, por exemplo, de marcas esportivas, eu estou falando aqui da Nike, estou falando aqui da Adidas, começam a reverter suas plataformas de negócios. Essas empresas basicamente não têm fábricas, o negócio deles não é fabricar tênis ou camisa ou bola, o negócio deles é marketing, vendas, patrocínio e outras coisas, mas o produto que você compra no final de uma dessas empresas é um tênis ou uma camisa esportiva. E importa para cada um de nós saber como isso foi fabricado, onde foi fabricado e em que tipo de regime foi fabricado. Há alguns anos, algumas dessas empresas simplesmente contratavam bateladas de produção na Ásia, muitas vezes em países como a China, em que as condições de trabalho lá eram praticamente uma escravidão. E você não está disposto a ser mais, digamos, estar cooperando com esse tipo de coisa, talvez você prefira comprar um outro produto que não tem uma marca tão famosa assim, mas que a empresa é socialmente responsável. Razão pela qual a minha camisa aqui de hoje, é de uma empresa socialmente responsável, que mesmo assim tomou um monte de lascadas ao longo dos últimos anos, porque alguma das coisas que ela dizia que fazia, como, por exemplo, dedicar alimentação para pessoas que não tinham a ver com o seu habitat, não eram exatamente assim. Mas, melhor que outras, que nada faz. Então, no fundo, assim é muito isso. Vocês sabem aqui que eu coordeno o MBA em Governança, Risco, Controles e Compliance, e o nosso foco no MBA, no IPTEC, na OCP, onde a gente está fazendo aqui esse minicurso, que é o IPTEC, o foco desse MBA, quando ele começou há alguns anos, era a gente olhar realmente o impacto de uma nova tendência de gestão de governança corporativa como um todo, porque isso era uma necessidade que vinha por conta da captação de investimentos, por conta do crescimento das empresas, etc. das funções de gestão de riscos que acabam, os riscos acabam impedindo que as empresas atinham os seus objetivos estratégicos, dos controles necessários para saber como é que esses riscos estão evoluindo e as medidas para minimização desses riscos que foram empreendidas pelas empresas, como é que elas estão ao longo do tempo acontecendo, se elas são efetivas ou se não são, e junto com isso a auditoria, enfim, a coisa do estar compliant, do compliance, de você atingir, de você, enfim, tomar conta dos requisitos, cumprir as leis, ter políticas aí anti-subórbio, anti-corrupção, enfim, contra a lavagem de dinheiro, financiamento do crime organizado, terrorismo, e também cuidar da própria integridade dos agentes internos e das suas relações com os agentes externos. Porém, dentro desse contexto, como um todo, a coisa da sustentabilidade vinha em paralelo. No próprio curso, eu destinei duas disciplinas, das 18 do curso, para falar sobre o assunto. Uma delas, uma disciplina de efetivamente sustentabilidade, que é a Dilma Pimentel, doutora e cracaça no assunto, ela desenvolve com as pessoas. E uma outra, de governança pública e do terceiro setor, também alinhada com uma visão de que é necessário fazer isso, além de uma disciplina que eu ministro, que é de governança corporativa. Mas, o assunto acelerou tanto nos últimos anos, mas tanto, que a gente fez uma reunião nos últimos, há dois meses, com os professores, dizendo que a gente cada vez mais tem que incorporar o assunto ESG em todas as disciplinas. Então, quando a gente for falar de gestão de risco, a gente vai falar também de ESG, de controles de ESG, de compliance ESG, integridade ESG, auditoria de ESG, de tudo isso, porque é o caminho que o mundo, efetivamente, está tomando. Bom, por conta disso, esse minicurso aqui, ele é muito, muito, muito importante, porque, assim, a gente vai falar do assunto aqui como um todo, muito menos com uma visão mecanicista, muito menos com uma visão de oportunidade, mas, para a gente entender, no fundo, o que deve ser feito e como deve ser feito nas empresas. e, por isso, eu mandei o material que eu pedi para a Esther dar uma complementada e mandar para vocês agora mais umzinho, que ele está assim, é uma apresentação que eu vou fazer aqui, um e-book que eu mandei para vocês falando sobre o que é ESG, lá tem alguns links e tal, que é para todos que têm uma visão bastante completa do assunto, curta, mas completa do assunto, e também mandei, como exemplo, algumas coisas da Ambima, em relação ao assunto, então, a gente está falando aqui do mercado financeiro nacional, como é que o mercado financeiro nacional está avançando rapidamente em relação a cobrar das empresas, sobretudo aquelas que estão listadas em Bolsa, e aquelas que estão envolvidas no mercado financeiro, que elas comprovem e se alinhem, primeiro se alinhem, depois comprovem práticas ESG, ok? bom, então, assim, para a gente começar a nossa história, fala Fernanda, levantou a mão, manda bala, aqui não tem essa, pode abrir o microfone e falar. Tudo bem? Boa noite. Eu não recebi o material da Esther. O material está na... A Esther, ou não mandou, está mandando já já para vocês aí, está legal? Ah, está bom, mas ela vai mandar por e-mail ou como é que... Não sei, Esther, você fala aí com o povo aí. Ah, como é que você vai fazer? Não sei. Ela fala aí daqui a pouco. Ah, por e-mail, está bom. Ela respondeu aqui, por e-mail. Bom, então é o seguinte. Obrigada. Para a gente começar a história, deixa eu apresentar, então, um pouquinho, né? Eu vou primeiro fazer uma apresentação aqui, mostrando, né, esse contexto todo, depois a gente entra em ESG, especificamente, e depois eu mostro, né, esses exemplos aí, que é uma sequência, eu acho que é interessante para a gente, né, tratar o assunto. Está legal? Então, vamos à luta. E eu vou, já combinando com você, num determinado momento, eu vou parar, logo aqui no início, para mostrar o que é o pacto global, o pacto 2030, para a gente poder começar a coordenar as coisas que a gente está falando. E eu lembro, né, para todos aqui, que, no momento que você quiser, você, você vem com a gente aqui, né, porque a gente vai estar trabalhando, respondendo perguntas que vocês quiserem aqui no meio do caminho. Está legal? Vamos embora. Bom, então está aqui, deixa eu subir aqui, subir, né, bom, beleza. Então, né, essa, que sou eu, que você já conhece, está a única coisa que é importante aqui, meu e-mail aqui embaixo, tal, bom, então assim, para a gente entender uma coisa desde já. Quais são os grandes problemas, né, de todas as organizações, independente de porte, né, os donos de empresa, ou os acionistas de empresa, que a gente chama de shareholder, eles têm basicamente três probleminhas, né, hoje eu, eu recebi uma newsletter, de uma dessas empresinhas aí, que querem chamar as pessoas, todo mundo virou agora startup, né, então os caras acham, eu tenho três empresas, os caras acham que uma das minhas empresas é startup, me entope de material por e-mail aqui, invariavelmente, falam um monte de besteira, que você resolve não ler, joga fora, mas hoje eu estava inspirado, resolvi responder uma dessas newsletters que a gente recebe, e disse assim, olha, amigo, você conseguiu em um metro de e-mail escrever tanta besteira, que se eu mandar para os meus alunos, você aí, mandar eles corrigirem as besteiras que você escreveu, eles reprovam você, entendeu? Bom, enfim, né, quando a gente olha para empresas, e vai conversar com acionista, aquele cara que botou o dinheiro dele a risco, realmente, ele basicamente quer três coisas, ele quer o dinheiro dele de volta, capitalizado, né, que a gente chama de retorno, ele quer que esta empresa tenha uma boa reputação, para que isso não caia no colo dele, né, uma má reputação, caia no colo dele, como pessoa física, como pessoa jurídica, né, então, quanto mais essa empresa tiver uma boa reputação no mercado, melhor para os negócios, e menos risco ele corre. E a terceira coisa, é que essa empresa, seja longeva, porque, quando você resolve investir em uma empresa, realmente, se torna sócio, não só investidor, em Bolsa de Valores, mas, quando você toma sócio mesmo, bota lá, integra o capital social da empresa, com o seu investimento, você quer que essa empresa, lhe dê retorno, retorno, ao longo do tempo, ok, ou seja, que ela te dê de volta, ao longo do tempo, retorno sempre, né, que isso acontece, sobre a forma de dividendos, né, daquele capital que você colocou lá, ok, muito bem, bom, tem uma outra classe, chamada stakeholders, né, que somos nós, enquanto sociedade, mas também, todos os interessados diretos naquela empresa, e a gente está falando funcionários, a gente está falando aqui de fornecedores, etc, eles querem coisas completamente diferentes, eles querem emprego, somente os funcionários, né, eles querem que a empresa pague as suas obrigações, contribuição social e impostos, né, para que, né, isso reverta para a sociedade, e a gente finalmente possa pagar lá, o reajuste dos garis, para a cidade não ficar toda suja, né, é por aí, né, que o dinheiro, é, governo, basicamente, ele recebe, o Churchill dizia isso, né, governo tem uma fonte de receita, imposto, não tem outra, né, e tem um monte de fontes de saída da grana, mas a entrada é só vir imposto, né, então é fundamental que essa empresa esteja bem e continue pagando sua contribuição social e seus impostos, ok? Bom, e a terceira coisa que a sociedade como um todo quer, mas também os funcionários, fornecedores, etc, é que essa empresa tem uma coisa chamada responsabilidade social. O que que é responsabilidade social? Eu tenho um exemplo, assim, muito radical, né, em relação a isso, que é o seguinte, a White Martins, que é uma empresa aqui, que opera no Brasil, que é uma empresa da Prexer, né, ela é uma empresa que produz gases, entre os gases mais importantes, o oxigênio, que nos serve, né, quando a gente está lá hospitalizado, precisa de oxigênio, recebe o balão, ou lá, vem numa tubulação, mas também oxigênio para várias outras aplicações industriais, muito bem, é, o insumo, né, principal, da Prexer no mundo, é ar, então, ela capta ar, né, e tem processos industriais para separar do ar, né, uma série de gases, alguns deles abundantes, como nitrogênio, por exemplo, né, outros, menos, nitrogênio e oxigênio, e outros, né, menos abundantes, né, como o hélio, por exemplo, tá, é no ar, mas as partículas são muito pequenas, então, tem todo um processo para chegar lá, e o hélio é um gás, né, vira aí uma, uma, um componente importante para várias outras coisas, bom, mas veja, né, assim, o que que a Prexer faz? Ela tem processos industriais para captar ar da natureza e transformar em coisas que nos interessam. ela é uma empresa que, pela própria característica de processo, né, ela trabalha com coisas que podem explodir, né, ela também faz gases, né, para soldagem, né, e outras coisas, e esse processo, quando você trabalha com qualquer tipo de gás, entre determinadas, determinados set points, ele pode explodir, né, mas nós, como sociedade, aceitamos este risco, por conta dos benefícios que essa empresa pode nos proporcionar, dentre eles, né, a gente tem oxigênio, quando tem lá uma crise de dengue, você precisa ser entubado. Olha, é, mas no fundo, no fundo, vou botar uma aspas aqui, né, o bem que ela está captando, é público, que é o ar. uma empresa que vende água, como a Águas do Rio, Águas do Niterói, etc., ela capta água de algum lugar, de um rio, né, por exemplo, aqui no Rio do Guandu, trata a água, e entrega a água na nossa casa, e nos cobra por isso, nos cobra pela captação, nos cobra, né, pelo serviço todo de tratamento da água, nos cobra pela distribuição, e nos cobra pela manutenção da rede. né, é isso que ela nos cobra. A água, em si, é grátis, é gratuita, ok? Quando alguém, você compra lá um galão de água, em algum lugar, pelo princípio universal, aquela água é gratuita, mas o galão não é, a captação não é, a distribuição não é, a disponibilidade não é, etc. né, ok. agora, se esta empresa, qualquer uma que a gente citar aqui, né, ela, é, acaba fazendo coisas, né, que não são razoáveis, a gente passa, como sociedade, a entender que aquilo ali não está legal. Quem me acompanha nas redes sociais, sabe que, eu vivo postando fotos de postes, porque um dia eu quero entender o que que é essas concessões, o que são essas concessões públicas aí de energia, distribuição de energia, né, porque no fundo, os velhos postes não foram trocados, e eles têm quatro vezes mais cabos do que deveriam, que tinham no passado, né, claro, tem mais demanda, mas assim, alguns estão praticamente caindo. Assim, quando você vai à Europa, aos Estados Unidos, em outros lugares, não tem fio na rua pendurado em poste, eles estão sob subterrâneos. Por que que aqui, então, a gente tem que conviver com um poste pendurado, que cada vez que chove ou venta, cai a energia? É estranho. Ah, tudo bem, essa empresa garante lá que a gente recebe energia em casa, beleza, mas em que condições? O cara sobe no poste e rouba o fio, porque o fio está lá. Se ele não estivesse lá, se ele estivesse enterrado, dois metros embaixo da terra, o cara não ia cavar um buraco, né, para tirar lá um fio lá de dentro, que seria muito mais difícil fazer isso. Então, até o roubo de cabos acontece, porque essas empresas não estão tocando, né, assim, o seu negócio numa boa, e a gente acaba não tendo uma percepção boa delas. Então, assim, o que acontece quando uma empresa, né, é mal gerida? Que ela não entrega de volta para o shareholder aquilo que ele quer, ou não entrega para a sociedade aquilo que a sociedade quer. Quando ela sofre ou provoca acidentes, como é que fica? Quando ela forja resultados e a pega com a boca na botija, né, pelas auditorias, né, enfim, públicas ou por multas, etc., o que acontece? Quando essa empresa não é ética nos seus relacionamentos, está sujeita aí a casos, né, de suborno, corrupção, enfim, desvio de recursos, né, fraudes, como é que fica? Quando ela entrega produtos e serviços de má qualidade, como é que fica? Quando ela não é transparente com seus shareholders e seus stakeholders, e há inúmeros casos disso no mundo, empresas que você possivelmente gosta, Parmalat, no passado, Petrobras, e várias e várias outras empresas por aí. Nós, como sociedade, começamos a colocar essa empresa sobre júdice. E os investidores também. Porque, assim, eu não quero o meu dinheiro sob um risco maior do que o normal. Eu não quero botar meu dinheiro em uma empresa que pode sofrer um acidente ou que pode ficar comprovado que ela está forjando balanços, né? Bom, está claro? Eu acho que é isso, né? Bom, mas será que é só isso? Não, não é. Nas empresas ainda existe uma série de outras preocupações. A primeira delas, o que a gente chama de conflito de agência, conflito entre os acionistas, que a gente chama de shareholders, e os controladores, que são diretores e etc. Mas não é só esse, tem vários outros, né? O primeiro é esse aqui, divergência entre a propriedade, os acionistas e os gestores que eles contrataram para gerir a empresa. Há sempre aquele questionamento se está dando resultado ou se não dá. É quase como se fosse a convivência de sócios, de técnicos de futebol com a torcida e com a diretoria do clube. No belo dia, o cara empata e é demitido. Não é exatamente assim nas empresas, mas é como se fosse. problemas de sucessão familiar aqui de acionistas e até conflitos entre esses acionistas, por causa de vários tipos de interesse. Um deles, por exemplo, conflitos entre investidores minoritários e majoritários. as empresas para crescerem e as empresas hoje elas se tornam cada vez maiores, né? E concentram mais atividades embaixo do seu guarda-chuva. Elas precisam para fazer isso de dinheiro. E a única forma de fazer isso, de atrair investimento, é abrir capital. Ou seja, né? O que era uma sociedade, uma empresa limitada ou uma sociedade anônima fechada tende a ser uma empresa de capital aberta. Muitas vezes listada em Bolsa de Valores, não só para atrair investimentos específicos, mas também para que nós, como pessoas físicas, possamos ir lá e botar nosso dinheirinho a risco no papel de uma empresa dessa qualquer. Ou uma movimentação em termos do que a gente chama de M&A estúpida, fusões e aquisições, que na maioria das vezes são, na prática, só aquisições. Empresas que abrem, se abrem, para receber capital e elas acabam sendo, parte delas, compradas por outras empresas, o que acaba acontecendo por uma participação societária, onde a empresa que vai estar comprando faz um aporte de capital naquela empresa lá, para que ela possa crescer. O que está acontecendo, por exemplo, agora, com times de futebol, as SAFs, as sociedades anônimas de futebol, nada mais é do que um processo de fusões e aquisições e que vem um investidor externo, compra uma participação de 80% daquela empresa e faz um aporte de capital, no caso dos clubes onde a gente já conhece, Cruzeiro, Botafogo e outros, aportes, às vezes, de R$ 400, R$ 500 milhões, que serve para pagar as dívidas e resolver as coisas. Preservação de direitos, principalmente direitos daqueles acionistas iniciais e até pagamento de dividendos, empresas que vêm operando há muito tempo com um retorno baixo e elas precisam fazer um retorno maior para que os investidores não vão embora. Problemas de perda de mercado e, assim, ligados à qualidade e produtividade de produtos e serviços, não acompanhamento de novas tecnologias e também ausência de inovação. Empresas que perdem mercado, perdem clientes todos os dias, porque não são capazes precisam de entender para onde o consumidor vai, quais são os novos hábitos de consumo e empresas que não têm dinheiro para fazer os investimentos mesmo que elas precisam fazer para poder acompanhar isso. Veja, nós estamos saindo de uma pandemia e tem coisas que mudaram nossos hábitos, definitivamente. hoje, quando você vai comprar uma coisa, todo mundo vai fazer pesquisa na internet. Quando você vai, os seus hábitos de ir a restaurante mudaram. Você tem vezes que você diz assim, sabe uma coisa? Eu vou ver aqui um filminho em casa, eu vou pedir alguma coisa pelo iFood. Os seus hábitos de locomoção mudaram. Os taxistas que eram absolutamente contra os aplicativos, eles agora começaram a entender que eles mesmos têm que ter um aplicativo. Só para quem não sabe disso, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, Eduardo Paes, está criando um aplicativo, um aplicativo de Uber para combater o Uber na cidade do Rio de Janeiro e ele vai ser operado principalmente pelos motoristas de táxi. E as empresas que trabalham com essa Uberização, como a delas, a 99, para ter o taxista, ela está começando já a entregar de volta para o taxista um monte de vantagens. Até, inclusive, uma espécie de uma contribuição temporária por conta do preço da gasolina e coisas do gênero. Já te dou uma palavra aí, Fernandinha. E a outra coisa fundamental é a ética, as coisas da sustentabilidade, que começaram a ser faladas há muito tempo. Eu sou engenheiro de formação. Quando eu fiz faculdade na década de 80, na primeira metade da década de 80, já tinha uma disciplina lá na minha, na minha faculdade, que falava de meio ambiente, ecologia e meio ambiente, mas, assim, era um clássico blazer. Hoje não é mais. Hoje é impossível você fazer um projeto de engenharia se você não pensar em meio ambiente. Mas não é só isso. Eu preciso também pensar nas pessoas, as pessoas externas e internas, e eu também preciso pensar na governança. Está certo? Diego, eu não sei como é que faz para autorizar ou não anotações, está legal? E eu não sei como é que funciona. Então, mestre, foi sem querer. Relei na tecla. Desculpa. É aquela história do brinquedo, a gente fica testando aqui para ver se funciona, se as coisas eu também sou assim, eu sou nervoso. É que eu estou pelo celular, acabei de chegar do trabalho. Não, beleza. Então, assim, essas coisas aqui que são preocupações que junto com tudo que está acontecendo estão na cabeça das empresas. E mais uma, Fernanda, só para te dar a palavra aqui, é o seguinte, para onde a gente vai nesse mundo completamente doido? Esse mundo é doido na política, esse mundo é doido na economia e a gente em meio ainda a uma pandemia os caras resolvem jogar bobo um no outro. A gente não sabe para onde vai. não é? Então, a coisa não está assim. Fala, Fernanda. Só para contribuir, professor, quando você falou da Prefeitura do Rio, eles estão lançando agora um aplicativo para concorrer com o iFood também. Ah, é, tem isso também. É isso mesmo. Tem isso também. Também eu ouvi, que eles vão cadastrar todos os entregadores, o entregador vai ser MEI, esse MEI vai ter benefício social, que é um negócio bem legal. bem legal mesmo, né? E se você, a gente parar para pensar, isso tem tudo a ver com esse compromisso de ESG, porque você está cuidando do social no meio dessa história toda. Bem legal, bem legal. Show de bola. Bom, então, vê só aqui uma coisa. O que a gente pode fazer em relação a isso aqui? Primeiro, é o seguinte, a governança corporativa é uma palavra nova que ela aparece na década de 80, como quase tudo do que a gente está falando aqui vem mais ou menos da década de 80, mas ela foi sendo concebida mesmo com o que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa define como sendo governança corporativa. De lá, é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações, públicas ou privadas, são dirigidas, monitoradas e incentivadas envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgão de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Então, assim, se eu sei ou eu sabia lá atrás que eu tenho um sócio, esse cara era o manda-chuva e ele ao longo do tempo foi convencido que o pior lugar onde ele pode estar é sentado lá com o presidente da empresa, ao mesmo tempo eu preciso dar uma tranquilidade para ele que quem ele contratou para fazer o papel de presidente, de diretor executivo, etc., que será monitorado em relação àqueles objetivos que os acionistas esperam. por exemplo, crescer 10%, 15% ao ano, dar resultado, expandir a empresa, etc. Mas, para que isso aqui seja possível, é necessário que eu tenha uma estrutura cujas funções e atividades estejam absolutamente definidas, que o reporting esteja absolutamente definido, que a agenda esteja absolutamente definida para que isso aqui possa funcionar e que eu tenha um sistema de avaliação da gestão o tempo todo, acompanhado por órgãos que ficam dentro do Conselho de Administração eleito pela Assembleia de Acionistas que possam acompanhar a gestão no dia a dia. Só para fazer um pequeno parênteses disso, a moda aqui na terceira década deste milênio, desse século, é a estruturação de agentes de governança e de um escritório de governança corporativa como se fosse um C.G. Office, ou seja, é um Corporate Governance Officer, ou seja, uma estrutura de um escritório de governança corporativa para gerir as agendas, para a gente simplificar a história, da própria governança corporativa, ou seja, é uma estrutura interna montada dentro da empresa com o objetivo de entender os passos da governança corporativa no sentido de que ela possa, ao longo do tempo, construir maturidade. se a gente entende isso como tendência, a gente pode já de cara dizer que esse novo organismo que começa a nascer nas empresas, em empresas que já têm uma certa maturidade, ele possivelmente também será o gestor das estratégias ESPRE nas empresas. Ok? Então, é uma coisa para a gente já começar a pensar. bom, envolvimentos da governança corporativa, além do board que a gente já falou dele, ele tem uma série de coisas aqui para tratar e talvez seja, eu vou fazer uma anotação aqui, talvez seja aqui, as funções deste, vou escrever aqui embaixo, nesse DC Office que eu acabei de falar aqui, está legal? Seja uma das funções desse DC Officer aqui, cuidar desses assuntos aqui. Não é que ele vai gerir esses assuntos, mas ele vai acompanhar esses assuntos. Então, olha lá, a própria estrutura legal e regulatória que se impõe sobre a empresa, a hierarquia organizacional, e a coisa mais importante que tem em uma empresa que é a sua cultura organizacional, a gestão de riscos, monitoramento e controles. Ou seja, essa estrutura de CIOXA não vai ser quem é que vai tocar a gestão de risco, monitoramento e controles, que é uma função de segunda linha de defesa, mas ele vai acompanhar para ver se os passos que foram programados pelo Conselho de Administração estão sendo cumpridos. E vai falar com o Comitê de Gestão de Riscos e Controles ou Gestão de Riscos e Controles e Compliance, se vocês quiserem, que está lá no Conselho, se reportando diretamente ao Conselho e à Diretoria Executiva. Vai cuidar da coisa da transparência e da prestação de contas, do accountability. Vai cuidar da atualização das políticas e processos de gestão todos da empresa da atualização dos códigos de ética e conduta, ou seja, leia-se como instrumentos do compliance e da integridade e da sustentabilidade no seu aspecto mais amplo possível. Ou seja, se eu estou pensando em ESG, se eu estou pensando em tocar a empresa com a cultura ESG, isto aqui é fundamental. faz sentido? Olha aqui, a governança tem um papel fundamental, papéis fundamentais, realizar a missão e cumprir a visão dos acionistas, preservar e fortalecer os valores elencados como fundamentais, garantir o atingimento dos objetivos corporativos, fazer a empresa sobreviver àquela empresa da longevidade e crescer, prosperar, se multiplicar, dar retorno aos acionistas e cumprir seu papel social e ambiental. As perguntas, o que garante que elas possam realizar isso e o que as impede? o nome desse minicurso é Suporte da Gestão de Risco dos Controles e da Integridade e do Compliance, Integridade para ESG. Ora, se nós estamos falando que ESG tem que estar abraçado dentro da cultura, significa dizer que aqueles esforços de gestão de riscos, Controles e Compliance, Segredade, Auditoria, blá, 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 eles ganham uma nova caixa dentro da estrutura analítica de riscos de uma empresa, que é aquela caixinha que já tinha sido colocada de Compliance, ganha uma irmã, a irmã é a Estratégia Exércica. Ou seja, eu tenho que levantar eventos que possam significar riscos ao cumprimento das Estratégias Exércicas, endereçar um Risk Assessment, identificação, análise e avaliação desses riscos, criar respostas, avaliar e estabelecer controles, acompanhar, comunicar, monitorar, etc. É isso. Simples assim. Olha uma coisa importante. Se a governança tem pilares e mecanismos, e são eles, o BGC lá diz para a gente que equidade, transparência, accountability e responsabilidade social, responsabilidade dos acionistas, e tal, são os pilares da governança. Eu tenho uma série de mecanismos para isso. A liderança responsável e empreendedora, as políticas, todas as políticas e processos de gestão, gestão de risco, controles, auditoria, complice, integridade, e é claro, o conhecimento das funções dentro da estrutura de governança, sob a ótica de linhas de defesa e controles, para que tudo isso possa acontecer. Regras do jogo. Esse slide aqui, esse slidezinho, essa figurinha, eu nem mexo nela mais. Eu já quis fazer ela ficar bonitinha e tal, não sei o que, mas juro por Deus, eu construí esse slide em 2001. 2001. para uma palestra que eu fui fazer. E aqui eu dizia o seguinte, uma empresa, ela pode ser vista de duas formas, segundo as atividades que agregam valor e as atividades que não agregam valor. Ok? Bom, quem são as atividades que não agregam valor? Todas aquelas que podem significar algum tipo de perda para a empresa. Então, estou falando, por exemplo, perdas ambientais, perda de imagem, de reputação, de valor, propriamente dito. E, para isso, eu tenho, se eu quero gerir a empresa de forma estratégica, eliminar de forma gradativa e radical. Ou radical. Se eu puder, de forma radical. Quase nunca é possível. Então, eu farei isso gradativamente com um pouco de inteligência. Se eu acho que essa empresa, por exemplo, polui o ar, eu não vou conseguir acabar com a poluição radicalmente, mas eu vou ter que trabalhar no sentido de compensar essa poluição e aos poucos, no primeiro momento, compensar e, no segundo momento, trabalhar no sentido de eu melhorar meus processos para que essa poluição não ocorra ou ocorra em níveis muito pequenos. Beleza? Beleza. Do outro lado, estão os geradores de receitas e lucros e os inibidores de perdas e prejuízos. E isso aqui é assim, pessoal, de novo eu vou fazer, porque quando você fala aqui, você fala aqui de demonstrações financeiras, as famosas DREs das empresas, a primeira linha aqui é a receita de vendas. Ela é positiva aqui, positivo. Mas já aqui embaixo, assim, já entram os negativos, os custos fixos e operacionais que abatem a despesa de venda. Portanto, eles são negativos. O resultado dessa operação é o lucro operacional. Espera-se que ele seja positivo, ou seja, que a empresa venda mais do que gasta. que nem contabilidade. Então, espera-se que ele seja positivo. E aqui para baixo, você abate o resto. Você abate impostos, negativo. você abate as contribuições sociais, negativo. Vai embora. Você abate aqui o PDD, negativo. Provisão para devedores duvidosos. E também, para quem trabalha na área de seguros é mais fácil entender, e, perdão, BNR. Ou seja, coisas que você sabe que você vai perder, mas você não sabe de onde ela vem. Então, por exemplo, pode ser que nesse exato momento a sua empresa esteja incorrendo aí no processo de imagem. mas você ainda não tem reclamação ainda. Incluored but not reported, é o IBNR. Bom, quando você soma tudo isso aqui, efetivamente, você tem aqui o lucro, e você ainda tem que abater aqui o imposto de renda sobre o lucro, que é o famoso LAGIR. Aqui, aí você tem, evidentemente, aqui dividendos a distribuir para os acionistas. É isso. Então, olha só. Professor, aí também tem o, é a Fernanda falando, tem a contribuição sindical. Ah, não, tá bom. Pô, Fernanda. Olha aqui, ó. Eu tô brincando com você só porque eu sou da confederação. Não, tá bom, mas assim, é que eu, eu sou, eu sou acossado por, eu já contei a história, vocês já me ouviram contar a história. Eu sou acossado por contadores. Meu pai era contador, meu filho é contador. É desesperador. Você conversa, se eu converso com o meu filho, em dois minutos ele está na minha planilha orçamentária. É desesperador isso, os contadores, né? Professor, vai ser uma brincadeira porque eu trabalho numa confederação. Não, eu sei, claro, eu sei disso. Olha aqui, ó, mas assim, pior seria se eu casasse com uma contadora, né? Coisa que eu não fiz, caso eu casei algumas vezes, mas nunca fui com a contadora. Bom, olha aqui, quem são os geradores de receitas e lucros, então? Tcharam! Quem são? Quem é que gera nessa continha aqui? Quem é que gera receita e lucro aqui? Caramba, eu não consigo achar a minha bolinha aqui, hein? Feia coisa. Quem é que são os geradores de receitas e lucros? Se eu conseguir achar a minha bolinha, eu vou dizer para vocês, hein? Está aqui, ó. São esses caras aqui, ó. Tchum, tchum. Gera receita. Teoricamente, o lucro está dentro da receita. Agora, nós todos somos responsáveis por tudo isso aqui, ó. Nós somos aqui, ó, gestores de custos. Deixa eu subir isso aqui um pouco. Não, está bom aqui mesmo. Nós somos gestores de custos, né? Nós somos os caras que controlam o imposto, controlam a contribuição social, que evitam a PDD, que evitam e trabalham no sentido que não apareça nenhum fantasma aí sob a ótica de BNR. Enfim, são nós que protegemos a empresa. Então, veja que loucura que nós nos metemos. 95% da empresa está sob os inibidores de perdas e prejuízo, que é a gestão como um todo. Então, se a gente conseguir fazer isso bem, vender bem, gerir custos bem e riscos bem, nós estaríamos fazendo aquela coisa que se chama-se gestão estratégica na prática. Agora, vamos botar a ESG na conversa aqui. Onde é que estão os problemas sociais e onde estão os problemas ambientais? E onde estão os problemas de má gestão? ou estão aqui... As atividades que geram... Ah, eu achei que era uma pergunta. Ou estão aqui... É a pergunta para mim mesmo. Ou estão nas atividades que não agregam valor, inclusive acidentes, ou estão em falhas e inibir perdas e prejuízo. Não tem jeito. Não é isso? Portanto, para eu gerir estrategicamente uma empresa, eu tenho que olhar para a empresa sob a ótica de risco. e controle. Não tem jeito. No passado, sei lá, início da década de 90, a gente dizia assim, uma empresa de sucesso é uma empresa que tem um sistema integrado de gestão. Esse sistema de integrado de gestão era gerir meio ambiente, medir qualidade do meio ambiente e a parte toda de saúde ocupacional e etc. Só que rapidamente se viu que algumas empresas que ganharam prêmios internacionais de qualidade e tal faliram cinco anos depois. Um exemplo disso foi a Florida Flowers. Ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade, o Prêmio Malcolm Baldrige, americano, em 1992. Quando foi em 1998, ela faliu. Por quê? Porque, no fundo, ela não tinha nada disso aqui que significam que os elementos de controle comparativo. Ela não tinha governança, ela não tinha gestão de risco, controles internos, gestão de recursos, não só de recurso humano, mas de tudo, gestão de pessoas, gestão do conhecimento, gestão do comply, legislação, etc. Enfim, auditoria, nada disso. Tudo ela ad hoc. Que é aquele negócio de chutar a galinha. Cada um acha que faz do jeito que quer. Bom, aquela interseção entre essas três coisas aqui, qualidade de meio ambiente e segurança, qualidade de entenda processo. Se completa no ambiente das empresas, no ambiente da indústria, com a gestão de riscos e todas as suas consequências, controles, etc., e com gestão de recursos e finanças. Se eu consigo efetivamente fazer isso, aí eu posso começar a pensar em sustentabilidade. Mas, sustentabilidade é muito mais que isso. É olhar para a dimensão econômica, maximização do retorno para o acionista, lucratividade, capacidade, geração de distribuição de renda, relação ganha-ganha-consumidor, etc., consumo responsável, sem esquecer, aqui, das outras dimensões, a ambiental e a social. aí, em 86 para 87, a ONU se juntou lá com estudos que já haviam sendo feitos, com demandas que já haviam sido feitas, e criaram uma coisa chamada o relatório Brundtland, o relatório do nosso futuro comum. E ele disse o seguinte, é preciso você construir uma coisa chamada triple bot online. o que é bot online? Naquela minha figurinha que eu fiz aqui, era aquela última linha lá, lucro para dividir, é a última linha de uma demonstração financeira. Eu preciso criar um triplo bot online, ou seja, considerar aquela última linha aqui na dimensão econômica, mas eu também tenho que gerar a última linha na dimensão ambiental, é o lucro ambiental e o lucro social. Quando eu olho para o social, eu tenho que gerar oportunidades de trabalho, mas não é qualquer oportunidade de trabalho. É um trabalho que possa ser desejado pelas pessoas, não só pelo dinheiro no final, mas pelo resto todo. E tem que gerar engajamento, ser inclusivo, às vezes resolver alguns problemas do local, ser com ânime, as pessoas sentirem que estão em um ambiente de meritocracia, de responsabilidade integral para o produto e serviço, envolvimento, parcela, relacionamento. Pô, cara, eu tenho que falar isso. Pessoas que eu adorava no passado, eu adorava no passado, e que são até hoje meus amigos, e que eu acompanhei ao longo da vida, são pessoas, assim, hoje, abjetas sobre a minha ótica de pensar as empresas e a gestão. eu ouvi uma coisa de um cara que eu gosto como pessoa, mas que, pô, foi tão ruim, até que foi uma coisa que eu nunca pratiquei na vida, mas assim, mas eu parei para pensar, sabe? E ele disse assim, pô, sabe, isso explica muito das coisas que a gente está vivendo. O cara falou para mim, as empresas hoje são cheias de mimimi, sabe? se você faz uma gracinha com uma mulher, você é logo condenado. E quando ele me falou isso, eu disse assim, olha, depende da gracinha, porque se você estiver fazendo humor, e desde que haja consentimento que você faça humor, está tudo bem. O problema é que não pode ser unilateral. Percebe? mas as pessoas se sentem chateadas por não poder fazer uma brincadeira, digamos, de um cunho não profissional com uma pessoa de outro sexo ou de outro gênero, sabe? E as pessoas se sentem chateadas por isso, acham que o mundo é uma desgraça por conta disso. E não cabe mais, sabe? Não cabe mais. Eu tenho orgulho de dizer, porque é uma coisa para a gente se orgulhar, né? Que pessoas que trabalharam comigo de outro gênero, não estou falando de outro sexo, estou falando de outro gênero, o primeiro discurso que eu vi na minha boca na minha sala foi, né? Se alguém fizer alguma gracinha com você, dê a mão na porta, pode estar com 500 pessoas aqui dentro, né? Que eu quero ouvir a sua reclamação e não sairá daqui sem providências. Jamais. Entendeu? Porque eu sempre pensei que as pessoas têm que ser respeitadas, mas isso não é a visão comum. Eu sei que não é. Da mesma forma, né? Que preservar recurso natural e biodiversidade deveria ser uma atitude inteligente e não é. Nós estamos assistindo aí o que está acontecendo. E eu não estou falando de uma questão política, porque é fato, está acontecendo. Pessoas com a cabeça no século retrasado, não é? Pessoas que ainda pensam que vêm no ciclo do café e no ciclo do açúcar e do algodão. E que não entendem a importância do ambiente para continuarem vendendo. O que é fundamental. E todo o resto. A coisa que é assim, uma das palavras que eu mais gosto é a palavra que eu botei ali chamada eco-design, que é você projetar para ser eco-sustentável e eco-eficiente. E aproveitar todas as oportunidades que isso traz. Eu não consigo entender porque casa popular já não sai com o sistema de fotovoltaica em cima do telhado. Não é para ser popular? Então, há um jeito que o cara gera energia para ele mesmo e para a rede. Por aí. E assim, tudo isso depende muito de uma nova visão em relação à produção. porque não é só produzir. Ok? Você tem que produzir, preservar e tirar as melhores oportunidades de tudo isso. O que é complicado. E faz com que as empresas tenham que investir em sistemas de gestão certificáveis e rastreáveis na prestação de contas da gestão em relatórios de sustentabilidade e memorial de impacto. Isso que dá um trabalho do tamanho do planeta e que quase ninguém sabe fazer. E quando faz, muitas vezes são apenas obras de marketing. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Muito bem. Bom, a busca da tal sustentabilidade corporativa então passa por essas coisas. Por maturidade na gestão corporativa da própria governança da incorporação de visão de risco nas estratégias e operações de tomadas de decisão inclusive em relação a ESG dos controles estabelecer barreiras robustas regular e supervisionar e compliance regra de conduta adequação cumprimento das normas inclusive as sociais e ambientais. Está certo? Então assim ESG é uma visão que na prática se incorpora a toda uma outra estrutura que já deveria estar muito mais avançada nas empresas do mundo inteiro e infelizmente não estão mas se elas não fizeram porque era legal fazer agora vão fazer para sobreviver que não há outra forma é apenas essa aqui. Bom então para a gente entrar no assunto eu vou tirar aqui a minha apresentação aqui um pouco para mostrar uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês vamos dar uma olhada eu falei de pacto global vamos ver o que é isso estão vendo aí minha tela branquinha então bora Bom então assim a gente vai apresentar os 17 ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão lá no Pacto 30 então assim o que se pretendeu quando a ONU fez isso estabeleceu uma data 2030 para que todos esses 17 objetivos estivessem cumpridos até lá está certo veja nós estamos em 2022 e a pandemia mostrou para a gente que tem alguns desses aqui como por exemplo esse primeiro acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os seus lugares que ele esteja cumprido até lá e aí se você quiser começar a pensar e eu gostaria que você começasse a pensar nisso é o seguinte né é com um pensamento assim bem lá no fundo da nossa alma né assim o nosso próximo presidente da república seja ele quem for de direita de esquerda de centro de costas qualquer um né que não estiver olhando para 17 ADS vai estar excluído pelo mundo beleza né então a gente tem que pensar nisso é importante para a gente estar incluído vamos lá olha aí esse fome zero né e agricultura sustentável né então assim quando você agride o meio ambiente né ou você não reutiliza rejeitos né da própria cultura né de forma sustentável você não está atingindo as metas ou quando você empresa faz investimentos em outros ativos e também não tem isso você está com problema pessoal aqui da saúde suplementar olha o tamanho do abacaxi para as operadoras assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades viu acompanhando segurar a educação inclusive equitativa e de qualidade promover oportunidade de aprendizado ao longo da vida para todos e todas nós aqui estamos pensando nisso direto né como é que a gente faz para tornar eu já falei isso no aula acho que foi sábado que eu falei assim eu estou incomodado que eu não consigo olhar para as pessoas como ex-aluno para mim o Alan é meu aluno a vida inteira além de meu amigo não é assim né e eu tenho que incluir o Alan sabe é o que está na minha cabeça me incomodando na hora que eu vou dormir me perdoem a pergunta faz sentido ter banheiro de gênero ou não faz sentido nenhum né nas empresas eu tenho que ter banheiro ponto essa história de banheiro feminino masculino para dar um exemplo bem chulo faz sentido ter empresa espaço físico não é faz sentido todo o resto as formas de competição interna salários diferenciados por gênero já era não precisaria nem comentar né porque a gente é cliente aí da CEDAI carro para que carro carro movido a combustível fóssil a oito reais o litro né não é não é Obrigado. 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 Então, olha só, que é o 17º, esse aqui talvez seja o mais difícil de todos eles, porque é criar essas parcerias inteligentes para revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, porque ela se perde o tempo todo. Mas, agora, as pessoas descobriram, sobretudo depois da pandemia, que é preciso correr. E o mundo está começando a correr. Então, está lá. Tem muita coisa aqui, efetivamente, para fazer. E isso está, necessariamente, aí na agenda das empresas. Então, rapidamente, para a gente entender o assunto, para a gente passar para lá, a gente tem que falar aqui, então, de riscos e controles, necessariamente, que são as coisas da tal de combater a incerteza sobre os objetivos, que é a definição de risco. ou seja, a gente tem que ter as melhores informações possíveis para tomar decisões. O que importa, nesses objetivos, escolher as estratégias corretas, os projetos adequados, o portfólio de projetos, para ter os resultados que a gente quer. Entre essas estratégias, de forma inclusiva em todas as demais estratégias, e, especificamente, aquelas que dizem respeito ao tema, estão as estratégias ESC. Então, elas são riscos. Elas devem ser tratadas sob a ótica de risco. O risco do não cumprimento das mesmas e não atingimento dos resultados que vão fazer com os objetivos estratégicos maiores possam ser cumpridos, inclusive aqueles ligados lá à rentabilidade, retorno e tudo isso. Muito bem. Importa, então, saber qual é a exposição da empresa aos riscos de ESG e a todos os demais riscos, e saber como é que eles podem influenciar a vida da empresa, onde eles estão, quais são os fatores de risco, que eventos são possíveis, qual a probabilidade e a consequência desses eventos, se eles podem ser gerenciados ou não, e qual é a matriz de responsabilidades dentro da própria governança que pode ser estabelecida para que a empresa possa fazer frente efetivamente a eles. Então, gerir riscos é isso, é um método utilizado para você identificar, analisar e avaliar as exposições a risco e poder selecionar estratégias e ações para combater esses riscos, evidentemente tratando do controle. É por isso que na revisão da Comissão do Tesouro, do COSO, de 2017, que é um organismo internacional com a influência das principais empresas do mundo e das empresas de consultoria também, a revisão diz que o que há a ser preservado, no todo, é a estratégia de negócios, a estratégia dos objetivos do negócio e a performance como um todo. E para isso, a tua visão de risco deve incluir governança e cultura, estratégia e o objetivo setting, o que você quer com isso, a performance em relação à gestão, propriamente dito, gestão de risco, e o tempo todo o monitoramento, controle, informação e report. Os processos são fundamentais, porque 90, 95% dos riscos ocorrem nos processos, em todos eles, nos primários, essenciais, nos de apoio e de gestão. E eu preciso olhar, sobretudo, aqueles que impactam os clientes diretamente e aqueles que impactam a minha entrega de valor, a entrega de valor da empresa como um todo. E aqui tem um mapinha de gestão de processo, só para lembrar vocês de como é que você faz para melhorar o processo. Bom, os controles podem ser aplicados a qualquer coisa, mas eu preciso entender como é que se faz controle do atingimento dos objetivos estratégicos. Então, como eu vi, os objetivos estratégicos são construídos a partir das estratégias, dos projetos, dos processos e os resultados saem deles. Na verdade, o que eu tenho que controlar são os projetos e processos que a empresa escolheu para atingir seus resultados, dentre eles as estratégias ESC. E, evidentemente, isso vai ser feito tanto lá onde essas ações ocorrem, que é a primeira linha de defesa, por meio de uma série de controles e medidas, mas de forma corporativa, na segunda linha de defesa, por vários órgãos corporativos. Aqueles de controle financeiro, segurança, gestão de risco, propriamente dito, qualidade de processo, inspeções, conformidade, etc. Tudo isso supervisionado pela auditoria interna, que é a terceira linha de defesa. Evidentemente, com reporte, auto-administração, conselho. E ainda, em algumas áreas, você pode ter um regulador e empresas maiores, auditorias externas. Bom, por que os riscos se materializam? Eu acho que meu aluno já viu essa figura, porque eu adoro. Eles acabam se materializando porque tem uma série de possibilidades de enfraquecimento de controles e barreiras. Quando isso aqui acontece, você cria a oportunidade que os riscos virem perdas. Então, tudo o que há a fazer é você criar controles e barreiras fortes para que eles batam nas barreiras e voltem. Por exemplo, programas de compliance efetivamente ativos, programas de gestão de riscos efetivamente ativos, acompanhamento das respostas aos riscos com matrizes de responsabilidade, por exemplo, fazem esse tipo de coisa que acontecer. Com auditoria interna, em várias áreas, financeira, normativa, econômica, operacional, por aí vai. E com compliance, efetivamente. que você faz a mesma coisa, um assessment de riscos de compliance, e você percorre vários passos para que você possa ter certeza de que você está atingindo os seus objetivos específicos em relação à conformidade. e, eventualmente, você abre a possibilidade de canais de denúncia, que tem a ver com integridade também, de forma que, externa e internamente, a empresa possa ser avisada, desde que você tenha um ambiente para isso aqui, de que coisas não efetivamente leais com aquilo que ela pretendia possam estar ocorrendo. E aí, compliance, que é uma visão ampliada da história. Você poderia falar de compliance corporativo, operacional, jurídico, cultural e até concorrencial, mas, no fundo, o que interessa é você estar seguindo as regras e as legislações, que é a obrigação da empresa, o que a sociedade e os acionistas esperam dela. E também de integridade, o que se faz por meio de alguns pilares, comprometimento da alta direção, senão nada acontece. É um processo top-down, com uma instância responsável para cuidar dos assuntos de integridade, inclusive para fazer investigação, etc. Dá análise de perfil e riscos na empresa, e análise de perfil de risco das pessoas que integram a empresa, regras e instrumentos que estão nos códigos de ética e de conduta, e no monitoramento contínuo. com o apoio de legislação, com lei anticorrupção, antissuborno, prevenção, lavagem de dinheiro, segurança da informação e por aí vai. Bom, isso aqui tudo faz sentido para você? Então, se faz sentido para você, eu vou mostrar aqui o nosso e-book. Eu botei em algum lugar aqui. Deixa eu só acabar com a minha bagunça aqui para poder mostrar para vocês aqui rapidamente. Vamos lá. Está meu e-book. Está aqui. Então, eu mandei um e-book para vocês. Está aqui. Está aqui. Está aqui meu e-bookzinho. Deixa eu só melhorar ele aqui um pouco. Vou fazer o seguinte. Vamos lá de novo. Mandei um e-book para vocês que resume um pouco do que foi acontecendo aqui em paralelo a essa, digamos, esse fortalecimento da visão de governança corporativa que acontece ali nos anos 80. Em paralelo com isso, em 86 e 87 vem o relatório Brundtland. Então, aqui tem umas 10 páginas aqui. E aí, o relatório Brundtland, publicado em 87, nosso futuro comum, coordenado pela ministra da Noruega, a Helen Brundtland. Por isso leva o nome dela. Então, enfim, para as coisas acontecerem. E era uma coisa que já vinha sendo discutida desde a década de 70, mas ele aparece aqui. Então, ele nasce aqui em 87, por aí, e vem ganhando força aos poucos, que já trazia coisas importantes sobre comprometimento da camada de ozônio e outras temáticas que a Assembleia Geral das Nações Unidas começou a entender que eram muito importantes. No próprio relatório Brundtland, onde aparece esse tripé, a ideia também do triple bottom line, que é um pouquinho anterior, e uma visão de que não é só tratar do econômico, do social e do ambiental. Você tem que incorporar os aspectos políticos, os aspectos de tecnologia e também os aspectos culturais, porque é diferente em cada um dos lugares onde você vive. Então, esse e-bookzinho aqui para vocês darem uma lida, porque tem muito do que aconteceu de lá para cá. Inclusive, há uma definição que diz o seguinte, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender as suas próprias. Muitos de nós vivemos, além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na terra, atmosfera, água, solo, seres vivos. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança, no qual a exploração dos recursos, direcionamento de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual futuro potencial em satisfazer as necessidades humanas. Nesse texto, tem algumas coisas importantes. A primeira delas é dizer que o direcionamento de investimentos ele deveria mudar e ser direcionado para empresas preocupadas com o desenvolvimento sustentável. E uma outra coisa, ele fala de uma mudança institucional em harmonia e que reforça o atual e o futuro potencial de satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Então, se o consumidor começa a mudar e perceber outras coisas, quem não estiver no jogo do consumidor está fora do mercado e vai embora. E, para isso, é necessário mudar as empresas radicalmente nesse sentido. Várias medidas propostas lá, então, limitação do crescimento, preservação da vida de necessidades e do ambiente internacional, algumas metas propostas lá. Adoção de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, proteção de ecossistemas, banimento das guerras. Olha só. Implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela ONU. E isto aqui, esse último, acabou sendo desdobrado ao longo dos tempos e foram aparecendo outras necessidades. A perspectiva de fome, a perspectiva de novas energias, a perspectiva de uso de materiais reciclados, a redução do uso de produtos químicos prejudiciais e a saúde na produção de alimentos. Por isso, quando estoura aí que o Brasil abriu as portas para o agrotóxico, é um escândalo no mundo inteiro, porque é contra a estratégia 2030. Nós estamos olhando para, como se ele estivesse no início dos anos 80, no Brasil hoje. O foco era somente em governança, no que eu gostei para vocês, mas aí as normas começam a mudar e as pessoas começam a entender que não é só isso. No Brasil, o que acontece em terras brasileiras? A gente ainda está em uma fase muito inicial. Algumas empresas estão dando passos mais avançados, poucas, outras não. Empresas como Natura e Ambev são bons exemplos, porque elas já vêm fazendo coisas há muito tempo nessa área. Mas o que acaba fazendo com que as pessoas se movam é o tal do impacto empresarial. E aí eu coloquei para vocês aqui, pesquisas, várias outras coisas aqui para vocês poderem dar uma olhada. E sobretudo métricas, que é o que está incomodando todo mundo. Tem uma pesquisa bem legal aqui, que reuniu 120 CEOs de empresas de todo mundo e ouviu 200 pessoas do mercado sobre a questão dos investimentos de agora no Foro Econômico Mundial em 2020. E está muito claro para todo mundo, empresas de consultoria, banco, as principais empresas do mundo, que é preciso criar métricas comuns para medir essa coisa como um todo e você dar o mesmo valor. E aí tem 55 métricas recomendadas, incluídas no documento, que foi gerado, dividido em quatro pilares. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqueles 17 que a gente viu, a governança, o planeta, as pessoas e a prosperidade. Então, vários organismos estão preocupados com isso. e as empresas mais preocupadas ainda, porque elas têm que seguir os que forem aplicáveis, as suas atuações, eles têm que ser respeitados para que as empresas possam apresentar os seus resultados e serem capazes de atrair desenvolvimento. agora, aqui tem os cinco principais estruturas voluntárias, CDP, Clima de Closer e outro, e agora o fundamental é que aparece um novo, que é basicamente um sistema de relatórios ESG único, coerente e global, uma iniciativa que está aqui no YouTube para vocês darem uma olhada, um documento que também sai da reunião de Davos e parece ser um caminho bastante interessante. Mas tem outros. Eu mandei para vocês, para a leitura de vocês, o que a Ambima está olhando nesse momento no Brasil, porque ele precisa fazer alguma coisa, e aí o mercado financeiro na prática já deu seus passos. E além do índice da própria Bolsa de Valores, que é, sem dúvida, um indicador de desenvolvimento, a vários outros aí que estão sendo utilizados. E aí tem literatura da Cupal. As pessoas que fazem o nosso MBA aí acabam tendo acesso a tudo isso, MBA de Governança, Risk Controls e Compliance, aqui do IPTEC com a SCP. E assim, é fundamental que cada um de nós comece a pensar um pouquinho no assunto. Para o pessoal que está na saúde suplementar, as estratégias ESGEM fazem parte do processo, saúde faz parte do processo, evidentemente, e as operadoras vão ser cada vez mais incitadas a mostrarem que... E parte desse mostrar que é você trabalhar com a própria promoção em prevenção e saúde com a coisa do meio ambiente, porque a saúde é um produtor de resíduos importantes. Tem a coisa toda de proteção das pessoas, da própria saúde colectiva, que precisa ser trabalhada nos próximos anos. Então, enfim, quer dizer assim, a ideia aqui era tocar nesses assuntos, evidentemente sem apresentar nenhuma verdade, que ela não tem. A única verdade é que cada um de nós vai ter que se esmerar em estudar esses assuntos o máximo que puder nos próximos meses, anos e tal. E necessariamente eu posso garantir para vocês que cada um de nós estará em um projeto ESGEM daqui a, no máximo, três anos. Nós estaremos ligados voluntariamente ou por obrigação de trabalho a um projeto ESGEM qualquer para tentar apresentar resultados. É isso, na prática. E aí eu estou aberto aqui para que vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, para a gente debater aqui um pouquinho. que a gente já está aqui 21h30 e 21h33. Enfim, já falei aqui desesperadamente por uma hora e meia, como de costume. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está na área. Pode ser aqui direto, abrir aqui e falar, levantar a mão se quiser, ou então aqui por chat. por chat. Não? Bom, então é isso, gente. Foi dado aqui o pontapé inicial. Obrigado, Luciana, que está agradecendo aqui, a todos vocês que estiveram aqui com a gente, esse bate-papo aqui, que é sempre uma atividade acadêmica, aos que vão receber aí depois da nossa gravação, que é a grande maioria sempre. E depois, para quem quiser, vai estar lá no nosso canal do YouTube. Vocês receberam também uma apresentação do MBA, do MBA Governança, Risk Controls e Compliance, que é o que eu peço que vocês distribuam aí para amigos, mercado e tudo isso, que a gente quer sempre ter mais gente aqui com a gente nos cursos aqui do IPTEC com a UCP. Está legal? Gente, então, forte abraço para vocês. Obrigado. Eu não vou atrapalhar o horário aqui da novela Pantanal. Já chegamos, já estou atrapalhando a novela Pantanal. Então, abraço para vocês. Obrigado a todos por terem estado aqui. Obrigado, Esther. Obrigado, Fernanda, a todos. Eu vou preparar a gravação aqui.